E aí meu povo de Campo Grande, a Prefeitura começou a obra de drenagem e pavimentação aqui na rua Antônio Tolentino. E ainda tem mais duas ruas para serem pavimentadas, Edmundo Lopes e a Marquinha Fonso. A obra aqui tá que tá. Vem conferir tudo comigo. Tô tão feliz no mundo. Tô muito satisfeita porque eu estou vendo essa obra agora ser realizada. Me conta aí como é que era antes a rua de vocês. Muito esburacada. Quando chovia, lagava. Hoje a gente tá vendo as obras iniciadas, né? Tenho certeza que vai melhorar, inclusive pra o meu comércio. E assim, eu tenho certeza que hoje vai ficar todo mundo feliz, né? Porque a gente tá vendo que tá sendo resolvido, né? É drenagem e pavimentação chegando pra quem mais precisa. Porque esse é o Recife que chega junto. E aí